Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Priscila Holística passando para trazer a previsão para o seu signo, e hoje com um pouquinho de um jeitinho diferente. Hoje vamos usar o tarot, os arcanos maiores do tarot. Então, se vocês gostam de horóscopo, de astrologia, de ver ali como vai ser a sua semaninha com a energia para o seu signo, e além de dar aquela bisolhada no signo do crush, esse vídeo é para vocês. Amores, bora começar essas tiragens, obviamente, né? Não esquecendo de vocês se inscreverem nos canais, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação de live, ou vídeo que é postado iniciado, e já considerar deixar o seu like aqui para me ajudar no impulsionamento e no crescimento do canal, meus amores. E bora lá, né, meus amores? Como eu falei, hoje vai ser tudo na base do tarot, tá? Então, vamos aqui, primeiramente, puxar a nossa energia com o tarot do oxo. Vamos lá. Qual que é a energia para a nossa semana com o tarot do oxo. Vamos lá. E, meus amores, veio para a nossa energia da semana a carta do Voltando-se para Dentro, né? E essa carta, ela quer falar o que para nós? Que é o momento da gente interiorizar algumas questões, da gente se ouvir, da gente parar de ouvir um pouco as coisas do mundo externo e começar a ouvir mais o interno nosso. Às vezes, a gente fica muito preocupado, meus amores, de querer saber o que as pessoas estão pensando da gente, o que as pessoas querem da gente, as opiniões, o que o fulano e o ciclano fariam em tal situação. Só que a gente tem que pegar, meus amores, e pensar que muitas das vezes a gente faz essa... A gente tem essa vontade, né? E a gente acaba, de certa maneira, sendo ali... Como é que eu posso dizer? Induzidos a fazer coisas que, de repente, não eram da nossa vontade ou simplesmente não seriam do nosso cotidiano fazer tais coisas. Então, meus amores, é o momento de, de repente, vocês se calarem um pouquinho aí essas vozes externas e começar a ouvir mais vocês, ouvir mais o coração de vocês, a intuição de vocês, prestar mais atenção no que vocês querem para a vida de vocês. Muitas das vezes a gente acaba calando as vozes erradas. E outra coisa, né? Muitas das vezes a gente fica muito preocupado com o que as pessoas querem da gente. Vocês precisam fazer tal coisa, precisam fazer tal coisa, não sei o que lá. Só que na hora que a gente vai ver, tipo, isso não é nosso. A gente só está fazendo as coisas para agradar o outro. Então, é o momento da gente pegar e parar e se agradar, se olhar e prestar atenção no que vocês querem. Tá bom, meus amores? Então, essa aqui é a cartinha para a nossa semana. E bora ver a carta dos aniversariantes. E meus amores, que estão aniversariando essa semana, saiu para vocês a carta da solitude, tá? E essa carta aqui, ela trabalha o que, meus amores, nesse novo ciclo de vocês? O vocês prestarem mais atenção na companhia de vocês, de vocês se colocarem em primeiro lugar, de vocês curtirem a companhia de vocês, sabe? Pode ser que vocês tenham aí um novo ciclo, um pouco mais recluso, um pouco mais querendo estar com vocês, querendo interiorizar algumas coisas, conhecer outras. Então, pode ser que esse novo ciclo... Esse novo ciclo de vocês, meus amores, não seja muito regado de novidade, tipo, na parte de baladação, tudo porque vocês podem estar aí não conectados nessa energia, né? Vocês podem estar aí, de repente, vinculados à outra. Então, é o momento de vocês pararem e prestar muita atenção nisso, né? Nas vontades de vocês nessa semana, e principalmente nessa semana, não, né? No novo ciclo de vocês, porque quando a gente fala de solitude, né? Não é uma solidão, né? É o estado de vocês gostarem de estar com a sua própria companhia, de vocês gostarem de estar com vocês mesmos. Então, a solitude, ela não é vocês estarem solitários. Não, a solitude é vocês saberem valorizar os momentos que vocês estão com a sua própria companhia e estar tudo bem, né? Por quê? Porque não é sempre que a gente quer estar rodeado de pessoas. Tem dias que a gente quer estar mais na nossa, mais quietinho e curtir a nossa própria companhia, tá bom? Então, um feliz novo ciclo pra vocês. E, meus amores, como eu falei, que hoje é uma tiragem um pouquinho mais diferente, né? O que que vai acontecer aqui? Eu estou com os arcanos maiores do tarô, tá? E nós vamos puxar aqui as cartas por elementos, tá? Então, primeiro eu vou começar com o elemento fogo, que é Ares, Leão e Sagitário. Aí, passamos pro elemento terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio. Passamos pro elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E finalizamos com a água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, tá? Então, meus amores, prestem atenção aí no signo ascendente, na lua de vocês, tá? Que às vezes pode ser que venha primeiro, pode ser que venha lá por último, e aí vocês ficam aí dando essa desolhada, tá bom? Então, vamos primeiramente puxar aqui três cartinhas, vamos lá. Ares, Leão, Ares, Leão e Sagitário. Então, bora a primeira cartinha aqui para o signo de Ares. Veio a carta da Sacerdotisa, meus amores. Não sei o que aconteceu, pifou tudo aqui, então tô iniciando, tá? Então, meus amores, Ariano, saiu pra vocês a carta da Sacerdotisa, tá? E essa carta aqui, ela fala o que para a semana de vocês? Para vocês prestarem atenção na intuição de vocês, para vocês saírem aí, de repente, do mundo oculto, né, da mente de vocês, e vocês começarem a se ver, a se ouvir, sabe? Muitas das vezes, a gente ignora essas coisas, né? E a Sacerdotisa, você vê, né, ela tá com os olhos fechados, por quê? Porque ela, ela prefere ouvir a intuição dela do que ficar vendo, só que muitas das vezes, a gente precisa abrir os olhos para ver o que está na nossa realidade, para ver o que está acontecendo com a gente. Então, meus amores, eu vejo muito, Ariz, nessa semana vocês precisando abrir os olhos, de vocês precisando trabalhar aí a intuição de vocês, sim, mas ver a realidade, não apenas o que os olhos estão enxergando. Então, tem horas que sim, que a gente precisa fechar os olhos, precisa, mas tem horas que a gente também precisa começar a enxergar as coisas com uma outra ótica, a enxergar as coisas com uma outra visão, no caso, né? Então, trabalha aí para vocês essa semana, né? Para vocês também de Ares, né? Que acham que de repente possam aí estar sendo escondidos, ou alguma coisa pode estar saindo do controle na vida de vocês, meus amores, eu vejo aqui que tem algum segredo, algo que vocês julgavam aí que estava escondido, que vai vir à tona. Então, presta atenção, tá bom? Vamos agora para o signo de Leão. E Leoninos, está vindo para vocês a carta do Mago, né? E o Mago, ele traz aqui para vocês na semana uma semana onde vocês vão ser muito requisitados, né? Primeiramente que vocês têm visão, vocês são visionários, né? A carta do Mago, né? Fala que vocês têm uma visão muito grande essa semana, não só essa semana, né? Mas na vida de vocês num todo, né? De vocês aí tendo essa visão, né? De vocês conseguindo auxiliar as pessoas, de vocês trabalhando isso, né? Então, é o momento de vocês ajudar as pessoas e também analisar os pontos que vocês querem bastante na vida de vocês, Ares. Leão, perdoa. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente se fecha em algumas coisas, tipo, em conceitos que só vocês sabem as respostas, e não, né? A gente precisa também compreender muito que outras pessoas também sabem as respostas, outras pessoas também sabem bastante se comunicar e conversar, né? Então, é uma semana onde vocês têm essa base, né? De as pessoas indo atrás de você, mas controla aí o ego, controla aí essa coisa das pessoas vindo até você e você diz assim, ah, porque eu sou, sabe, eu sei de tudo. Não, a gente não nasceu sabendo tudo, tá? Outra coisa que a Carta do Mago, ela fala bastante, meus amores, que é uma semana pra vocês se preocuparem e olhar pra vocês, tá? Às vezes vocês estão tão focados no eu exterior, que vocês não estão prestando atenção em vocês dentro, na sua ética, na sua, nos seus valores, no que vocês querem fazer de verdade, tá? Então, Léo, é o momento de vocês prestarem muita atenção, deixar um pouco o egocentrismo pra fora, de lado, e prestar mais atenção no que vocês querem, tipo, como, sabe, num todo, tá? Vamos um pouco pro segundo de Sagitário. Sagitarianos, Carta do Louco, né? E o Louco, ele vê aquela carta, né, enigmática, que ela fala de novos inícios, que ela fala pra gente ter coragem, mas também ela dá aquele freio pra gente, oh, calma, porque às vezes, a imprudência pode vir a machucar vocês. Então, pra semana de vocês, Sagitário, né, que eu não conheço uma carta que case mais pro segundo de Sagitário do que a Carta do Louco, por quê? Porque vocês gostam muito da festa, vocês gostam, vocês não veem uma maldade, né, Sagitário? Então, é o momento de vocês pararem e prestar muita atenção nisso, aonde vocês andam, com quem vocês querem, como vai ser as coisas, então, é o momento de vocês prestarem muita atenção na imprudência de coisas que vocês podem fazer essa semana, tá? E outra coisa que a Carta do Louco, ela fala, né, ela fala de novos inícios, de novas perspectivas, ela fala de vocês começarem as coisas e terem a coragem de começar, né? Então, é uma semana, meus amores, que vocês têm aí uma grande energia de iniciativas, né, e de coisas novas chegando no caminho de vocês, tá? Então, consegue aí, de repente, colocar aí num padrão, um equilíbrio, tá? Pra vocês conseguirem iniciar coisas e não se prejudicar, tá? E uma coisa, é uma semana pra vocês tomarem um pouco de cuidado, com o excesso da confiança com as pessoas, Confiar demais, às vezes, pode causar alguns prejuízos, viu, Sagitário? Então, fique esperto. Boa semana pra vocês. Então, agora, bora para o signo de, pro elemento terra, que vem com o signo de touro, virgem, e capricórnio. Então, vamos lá. Opa, tô toda enrolada aqui. Vamos lá. Taurinos, veio a carta, a morte, o renascimento. E essa carta aqui, meus amores, ela fala de renascimento, né? É aquela coisa, né? A gente fica muito assustado com o nome da carta, né? A morte. Só que, meus amores, pessoalzinho aí de touro, a gente tem que parar pra pensar que as mudanças na nossa vida, elas são extremamente necessárias. E touro tem uma dificuldade de lidar com as mudanças, né? Porque vocês são muito enraizados, né? Vocês são muito o pé no chão. Então, sempre quando a gente fala de mudanças com o touro, é aquela coisa tipo do touro indo pegar e ficar até meio que, gente, não tô no momento certo pra fazer as mudanças da minha vida. Então, touro, é aquele momento de vocês terem na mente de vocês, tá? Que quando a carta da morte, né? Que a carta do renascimento tá vindo na vida de vocês, ela tá trazendo o quê? Simplesmente a fase de vocês precisarem prestar mais atenção na vida de vocês, de vocês precisarem compreender que alguns encerramentos, eles são necessários para que o novo entre na nossa vida. Que não dá pra gente querer ter as coisas novas da nossa vida, né? As novidades, sem que a gente se desapegue de algumas coisas. É que nem a metáfora da blusinha. Ou do pneu do carro, né? Pros caras. Se você não dá uma blusinha, ou se você não se desfaz daquele pneu que tá todo ferrado, você não vai conseguir colocar um novo no lugar. Por quê? Porque não cabe. Ah, não, mas eu faço aí um rodízio no caso da minha roda. Não, mas aquele ali tá careca. Ele não dá nem pra ir pra trás. Entende? Você tem que parar e pensar que, tipo, naquele momento, tipo, as coisas elas tem que pegar e ir acontecendo, tipo, naturalmente. Então, você tem que enxergar isso com uma certa naturalidade. Né? Uma certa mais... Que faz parte da vida. Não é errado isso acontecer. Não é errado as coisas darem esse, sabe, esse próximo aporte. Então, pra que o novo venha na vida de vocês, touro, coisas tem que ser deixadas pra trás, tá? Então, é uma semana pra vocês terem racionalidade, pra vocês prestarem bastante atenção, de vocês colocarem aí na mente de vocês essas pequenas questões e outra coisa, né? Ser realistas, compreender a realidade que vocês estão vivendo no momento. De repente, vocês podem estar passando aí pro relacionamento que vocês sabem que eles já precisam ser terminados, né? Que já tá ali na massagem cardíaca. Ou, de repente, situações que você já tá, tipo, ficando insusteitável e vocês já não aguentam mais. Então, é o momento de vocês pararem e prestar mais atenção nisso. Tá bom? Bora pro signo de virgem. Eita, virginianos, carta do enforcado, né? E essa carta aqui, né, ela é que nem a carta do... Eu jogo duas cartas muito emblemáticas, né? Que é o louco e a carta do enforcado, né? E o enforcado, ele me fala muito do quê? Que muitas das vezes a gente tem que estar no nosso desconforto pra gente poder se mexer. Sabe aquela frase, tipo, a água subiu na bunda, me... sabe? Então, é isso que eu vejo. Muitas das vezes, o que acontece? A gente tá tão focado em ser perfeito, em fazer as coisas certinhas, que aí vem a vida daquele looping, mexe com tudo e vocês são obrigados a pegar e encontrar as coisas. Então, muitas das vezes, quando a gente tá de ponta cabeça, pode ser a forma certa de ver. Então, pra vocês essa semana, virgem, tenta despadronizar um pouco, sabe? Tenta tirar um pouco a rédea aí, pra vocês poderem ver as coisas de outros ângulos, pra que vocês possam chegar aí nas metas ou aonde vocês querem chegar. Muitas das vezes a gente precisa parar e refletir que o que nos incomoda, né, às vezes pode ser algo que nos esteja atraindo, né? Então, essa semana, virgem, para um pouquinho aí e pensa, o porquê que te incomoda tanto, de repente, ficar de ponta cabeça? Será que, de repente, é aquela coisa, tipo assim, mas... De ponta cabeça não é certo, ainda mais virgem, né, que é tão perfeccionista. Não! Tem que tá tudo certinho, mas às vezes agrada ver uma coisa assim. Assim, né? Tipo, assim ela só tá deitada. Ou assim, ou assim... Qual que é o certo? Não existe o certo. Existe ponto de vista diferentes. Então, meus amores, veja qual que é o ponto de vista pra vocês, mais que irá agradar vocês, virgem, tá bom? Bora para o signo de Capricórnio. E Capricórnio, eu vou mostrar pra vocês a Carta da Justiça, né? E essa carta aqui, ela fala muito, tipo, da gente muito ligando o que eu acabei de falar, né, da parte do enforcado, né? Que às vezes a gente tem que prestar muito atenção pra gente prestar atenção e ver se a gente tá sendo justo com alguma situação, tá? E aí, a Carta da Justiça, ela vem falando, né, que a gente precisa colocar as coisas e pesar, né? Pra quê? Pra gente não machucar e pra gente também não ser injusto. Ou completamente, 100% justo, né? A Carta da Justiça, ela fala pra gente, meus amores, que não está nas nossas mãos, né, tomar essas decisões. Mas a gente tem que prestar atenção e colocar na balança o que é mais viável pra gente. Então, Capricórnio, é aquela semana de vocês ponderarem, ponderarem, prestar muita atenção, não tomar decisões precipitadas, analisar esses conceitos, né, da vida, do que vocês precisam, do que vocês não precisam fazer. É o momento de vocês verem que muitas das vezes sempre tem o lado sombra e sempre tem o lado luz. A Carta da Justiça, ela fala muito desses dois ângulos, né? E essa carta aqui, ela fala muito disso com maestria, né? Ó, aqui nitidamente é o lado luz e aqui é o lado sombra. Então, qual que você quer enxergar? Ou, de repente, qual que você só está enxergando? Será que, de repente, vocês estão aí tão focados e ludibriados numa situação que vocês não estão conseguindo prestar atenção no que vocês têm que fazer verdadeiramente? Que vocês, de repente, podem estar aí tomando decisões precipitadas e decisões completamente erradas? Então, Capricórnio, é aquela semana de vocês colocarem os pezinhos no chão e analisar tudo, de ponta a ponta, pra que vocês tomem as decisões necessárias nessa semana. Então, se vocês gostaram da tiragem, meus amores, deixa seu like, tá? E bora agora para o elemento de ar, que vem com gêmeos, libra e aquário. Então, vamos lá? Meus amores, na casa de gêmeos, né? Veio a carta da imperatriz, né? E essa carta aqui, meus amores, eu sempre falo que é a carta de gerar, né? Então, primeiramente, nós temos que ter paciência, né? E a gente tem que ter paciência e compreender que as coisas, elas vão ser geradas no tempo que elas têm que ser, né? Então, não adianta a gente querer correr atrás, né, gêmeos. Então, tenham paciência, é uma semana de vocês terem paciência, é uma semana de vocês gerarem coisas novas. É uma semana para as mulheres aí de gêmeos que querem engravidar, aproveitar, porque vocês estão aqui bem, 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 bem da fertilidade, né? A carta da imperatriz, ela fala da mãe, né? Ela fala, tanto que ela fala de gerar, de vocês estarem, de repente, as mulheres aí no momento de serem mães, né? De serem mães. Então, é uma carta que trabalha muito isso, tá? Outro ponto da carta da imperatriz, que ela fala para a semana de vocês, gêmeos, é para vocês tomarem cuidado com a possessividade, com a coisa da posse, com muito cuidado, sabe? De vocês quererem cuidar muito das pessoas. Querendo ou não, é uma coisa que vocês podem aí sufocar as pessoas e acabar aí desencadeando algumas discussões, algumas questões dessa daí que não são muito para vocês. No mais, é uma semana para vocês gerarem novas oportunidades, né? Não necessariamente apenas, né, uma vida, né? Mas vocês, de repente, aí começarem a pensar em coisas que vocês querem iniciar, em projetos, em parcerias. É uma semana que é muito fértil para tudo, né? Parte de trabalho, parte de relacionamento, então, pessoas chegando na vida de vocês. Então, é uma semana muito positiva para vocês, gêmeos. Então, aproveita, tá? Vamos para o signo de Libra. Librianos, carta do hierofante. E essa carta aqui, né, ela tem o pezinho lá em touro, né? Ela fala das crenças, né? Ela fala, tipo, das ações, né? Ela fala que nós temos que ter a educação e tudo, né? E essa carta, ela fala para vocês, Libra, para vocês não se fecharem tanto na mente de vocês, sabe? Quando a gente se fecha só nas nossas convicções, no que a gente acha que é certo, e a gente acaba não aceitando, né, a colocação de outras pessoas na nossa vida, a gente está errando, né? É aquela coisa, tipo, não é porque eu acho que essa blusa de linho fica bem com esse casaco que todo mundo tem que achar, mas eu tenho que respeitar que tem gente que fala assim, ó, tá esquisito, parece que você tá de pijama e tá tudo bem, é a opinião do outro, mas não, tá quentinho, tá gostoso, tá confortável, tô bem arrumada, dá para sair para vários lugares desse jeito, entende? Então, a gente tem que respeitar as opiniões adversas dessa semana, então, tomar cuidado para, de repente, vocês não ficarem preguejando, vocês não arrumarem brigas necessárias, de vocês não verem a clareza, né, não verem o âmbito positivo de tudo que tem. É normal a gente discordar, isso faz parte das pessoas, isso faz parte da humanidade e justamente, né, Libra, é isso que faz nos crescer, mas a gente tem que ter aquele jogo de cintura e aceitar que por mais complicado que seja, por mais, às vezes, a gente nutre coisas muito sensíveis, né, e muito simples na nossa vida, sempre vai ter as pessoas que vão gostar de outras coisas diferentes da gente e tá tudo bem. Cada um faz, né, e cada um age da maneira com que tem que agir, que acha que deve agir, tá bom? Então, é uma semana aí para vocês conseguirem equilibrar essa pontinha aí de vocês, de repente, não quererem abrir a mão, né, e serem mais relutantes de opiniões, tá? Para vocês aí do signo de Aquário, veio a Carta da Temperança, tá? E a Carta da Temperança vai falar para vocês, aquarianos, para vocês trabalharem bastante o quê, né? O equilíbrio, né? Precisa equilibrar as coisas para vocês poderem tomar decisões na vida de vocês, vocês têm que compreender as questões que vocês têm que enxergar. Não dá para vocês quererem, de repente, resolver tudo na base do... Não. Quando a gente fala da temperança, ela fala, né, tipo, da gente ser um pouco fechados, né, em relação a algumas questões, mas a gente precisa não se abrir, né? A gente precisa aí equilibrar as coisas. Não se dá, querendo ou não, para vocês quererem ter tudo, sabe? Vocês têm que equilibrar excesso físico, emocional, psicológico, espiritual. Porque na hora que você vê, vocês estão indo em cima de tudo. Então, precisa causar aquele... Aquele equilíbrio. E outra coisa, né, que a temperança, ela fala bastante para a gente, meus amores, é para vocês terem a racionalidade de que muitas vezes estão fazendo muito pelas pessoas e estão se esquecendo. Então, é aquele momento de vocês se trazerem mais para perto, de vocês trazerem vocês para o mundo do que está acontecendo. Não é o momento de vocês se esquecerem, de jeito nenhum. É o momento de vocês prestarem muita atenção nas coisas que vêm acontecendo com vocês no hoje, no agora. Tá? Então, não se esqueçam. Tá bom, Aquário? É o momento de vocês focarem em vocês. Tá? Então, meus amores, se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like, tá? Vamos lá. E agora, finalizando a nossa tiragem com o elemento água, né, que é o signo de câncer, escorpião e peixe. Vamos lá para o signo de câncer. Ui! Câncer? Puta que pariu. Desculpa. Vem a carta do mundo. Meus amores, melhor carta do tarot para vocês dessa semana. E eu não posso esconder minha felicidade porque eu sou canceriana, né? Então, a carta do mundo, ela fala da gente estar seguindo os caminhos certos, da gente estar ali chegando muito próximo, né, da glória, né, da concretização dos sonhos, dos objetivos. Alguns de vocês aí podem já estar até planejando uma viagem aí, né? Então, vocês podem ter certeza que essa viagem vai ser completamente enriquecedora na vida de vocês. A carta do mundo, ela fala da felicidade plena, né? Ela fala de vocês conquistando o que vocês querem, vocês tendo, de repente, respostas positivas de emprego, vocês tendo aí a movimentação positiva para a vida de vocês, né? O mundo, ele é o mundo, né? Ele é a finalização, né, do um todo. Quando o mundo, ele está girando, ele dá a volta. Aí a gente fala o quê, né? Que a gente está concretizando uma fase da nossa vida. Obviamente que somos fases, né? Então, essa fase na vida de vocês, meus amores, essa sim está sendo concretizada. Então, antes de vocês aí, cancerianos e cancerianas, aproveitarem essa semana aí com essa energia positiva, continuar seguindo os caminhos que vocês estão vendo que estão dando certo, a força, o foco, a determinação, tudo bonitinho para que vocês alcancem aí as coisas que vocês querem alcançar na semana de vocês. E, lógico, né? Não tem como falar que vocês já não alcançaram, né? Porque a carta do mundo, ela fala da resposta do sim. Vocês estão no caminho certo e vocês vão conseguir as coisas que vocês querem. Então, é uma semana de muita prosperidade, de muita alegria. É a semana do TDB, né? De tudo de bom. Bora para o signo de escorpião. Eita, escorpiãos! A carta dos amantes, que nesse deck, né? Os amantes, né? Mais normal, é a carta dos enamorados, né? Que ela fala, né? Meus queridos escorpianos, que é uma semana aí de escolhas, né? Uma semana tentadora, né? Uma de tentações aí, principalmente na parte amorosa da vida de vocês, né, escorpião. Então, aquela semana de vocês terem aí na mente de vocês que todas as ações dessa semana, principalmente, tá? Na base de relacionamentos, é muito importante vocês prestarem atenção nas escolhas que vocês fazem, tá? Será que vocês estão prontos para entrar no relacionamento e se entregar por completo? Será que vocês não estão, de repente, querendo fugir de alguma coisa e jogando simplesmente essas coisas na base do coração? Muitas das vezes, a gente faz isso, né, escorpiãos? A gente acaba esquecendo algumas questões, né? Tipo, para, por exemplo, a parte de trabalho. Não está dando certo. Eu vou jogar toda a minha emoção na parte... Tudo que eu tenho na parte emocional. E se vocês repararem, muitos acontece, né, tipo, quando nós estamos com a nossa vida emocional completamente desestabilizada, parece que ela ramifica de um todo. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma das áreas da nossa vida que mais preocupa, né? Por quê? Porque a gente precisa sempre estar em contato com pessoas. Então, a gente faz parte disso. Então, a carta dos enamorados, ela vem falando do quê, né? Para a gente prestar muita atenção que, indiferente do momento de vida que nós estejamos tendo, na parte de relacionamento, tá? Nossas escolhas são expressamente fundamentais. Por quê? Porque sempre tem uma outra ponta, tá? A gente tem que ter muita consciência, escorpião, de que por mais que nós estejamos ligados por um sentimento, nós somos seres individuais, tá? E essa pessoa, ela pode estar amando de uma forma e você estar querendo o amor de outra. Então, saiba aí identificar direitinho isso e pensa nas consequências das suas ações, tá, escorpião? Porque muitas vezes vocês podem sim estar machucando alguém, tá? Bora para o signo de peixes. Eita! E para vocês veio a carta do imperador. Peixes, que é uma semana aí que vocês estão muito com o pé no chão, né? Vocês sabem para onde vocês querem ir, vocês sabem para onde vocês... Quais são os focos de onde está vindo. Só tomam cuidado, tá, peixes? Para essa semana vocês vão ficarem muito teimosos e quererem que as coisas saiam apenas da maneira com que vocês querem, tá? Tem que dar uma afrouxadinha, lógico, né, que responsabilidade, maturidade, tudo isso vai entrar, né, na linha aí para as coisas elas progredirem e prosperarem na vida de vocês essa semana, peixes. Mas dá uma afrouxada, sabe? A gente tem que ter responsabilidade, mas de repente a gente também tem que compreender os pontos de vista de outras pessoas, tá? Não apenas querer que siga um roteiro igual ao seu, né? Então, dá ali uma flexibilizada, dá uma analisada melhor, sabe? Chegar em pontos que vocês sabem que são necessários, tá? Mas é uma semana muito positiva, né? É uma semana aí onde vocês de repente podem querer fechar contratos e tem uma grande potencial de vocês fecharem o contato porque vocês estão com um potencial gigantesco nessa semana, tá? Então é uma semana muito positiva, tá bom? Então é isso. Meus amores, se vocês gostaram da tiragem não esquece de deixar o seu like, tá? E me falam o que vocês acharam dessa tiragem aqui com o tarô. Tá meio engessado ainda porque eu não tenho ainda o hábito do tarô, né? Tô pegando ainda aqui, mas dentro de breve vai ficar lisinho que nem o baralho cigano. E meus amores, não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever nas redes sociais e a gente se vê daqui a pouquinho com o vídeo da semana. Um beijo, tchau, tchau!